A operação foi realizada por policiais civis de Capanema, que investigavam um suspeito de 28 anos a alguns meses. Após cumprimentos de mandados de busca, apreensão e prisão, expedidos pelo Poder Judiciário, os policiais encontraram em planalto maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens, celulares e dinheiro. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido junto com os materiais para a Delegacia de Polícia de Capanema.